Diálogo Franco, oferecimento Valdo Leon, atendimento e serviços para deixar você totalmente satisfeito. Olá, muito bom dia. Neste domingo nós temos a satisfação de receber aqui o engenheiro Luiz Carlos Roberto. O Roberto é provedor da Santa Casa de Pinamonhangaba, que comemora 147 anos. Cacaio, como nós o conhecemos, bom dia, um grande prazer em você ver aqui. Bom dia, um prazer é todo meu. Vamos conversar sobre a nossa velha, jovem instituição, cheia de saúde, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que é a nossa Santa Casa. Eu queria primeiro que você falasse conosco sobre a data e a forma que a instituição foi criada, Cacaio. É, a Santa Casa de Misericórdia de Pinamonhangaba, ela foi fundada no falecimento do barão de Pinamonhangaba, Manuel Marcondes de Oliveira e Melo, que quando morreu deixou uma quantia de 20 contos de réis. Pôs no testamento? No testamento, para que fosse criada uma casa de caridade para atender as necessidades da população, porque um ano antes graçou uma gripe violenta nas cidades e morreu muita gente e o pessoal não teve como um bom atendimento. Então ele sentindo isso fez questão de deixar esse dinheiro. Que ano foi isso? Foi em 6 de agosto de 1863, dia do seu falecimento. E nunca interrompeu a atividade da Santa Casa? Nunca interrompeu. De lá para cá, diuturnamente? É. Muito bom. E eu queria que você falasse sobre, já que a gente está falando sobre a fundação, há 147 anos, que vocês comemoram agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o museu da Santa Casa que vocês instituíram já há dois anos, se não me engano, que muita gente tem curiosidade, certamente, em conhecer o que nós vamos encontrar lá, o que tem o museu hoje? A propositura foi no sentido de preservar, primeiramente, o prédio antigo, que teve a sua fachada restaurada, e a parte de cima, onde era o antigo dormitório das irmãs de caridade que trabalhavam no hospital, restaurar não só o prédio, mas também criar ali um museu para que todo o equipamento antigo, todo o material antigo que foi utilizado pela Santa Casa e que estavam esparramados pelo hospital, nós recuperamos e fizemos questão de colocar para contar a história da nossa Santa Casa. Tem lá também equipamentos, materiais, que eram balanças, que eram muito utilizadas, e também muitos quadros de pinturas de Pina Monhangaba antiga, incluindo a Santa Casa de Pina. Então, veja, essa ideia de preservar é muito importante, eu acho que é uma ideia de vocês muito interessante, que infelizmente pouca gente se preocupa com isso hoje. Mas quem nos assiste e tem o desejo de conhecer o museu, eu queria que você falasse como funciona, que hora a gente pode ver, e o que basicamente que tem lá nesse material, o que de curioso, por exemplo, você tem lá? É, tem aqueles equipamentos antigos que hoje, por exemplo, nós temos um exemplo, a UTI na Natal. Hoje tem todo equipamento de última geração, coisa e tal. Antigamente eram pequenos equipamentos de bombas, de oxigênio, coisa e tal, que era o que tinha na época, para tentar salvar as crianças que tivessem essa dificuldade. E tantos outros, balanças, material de escritório, temos lá os livros antigos. O que é o horário que funciona? É, lá funciona todos os dias, de segunda a sexta-feira, que é o horário administrativo normal, das oito às onze e meia, e das uma e meia às quatro e meia. Então, se a gente for lá, das oito às onze e meia, o público que nos assiste agora pode perfeitamente ter acesso a esse museu. Exatamente. E na parte da tarde também. Então, é só chegar no prédio antigo, que foi o prédio restaurante. O prédio lindo que tem na frente, ali na entrada. E você... Aliás, nós temos uma série de fotos aí sendo exibidas, o Nelson já cuidou disso. Então, as pessoas podem ter ideia do que nós estamos falando. Exatamente. Tem uma escada de madeira lindíssima, quase cem anos, que dá acesso à parte de cima, superior. Então, lá tem, inclusive, mais de vinte quadros de um japonês artista de Pindamengaro, chamado Hélio Ratanaka, que foi o artista que restaurou a Catedral de São Francisco, de Assis, aqui de Taubaté. Ah, de Taubaté. E ele, então, tem mais de vinte telas lá, mostrando Pindam Antiga e a Santa Casa. Também expostas no museu. Expostas, todos no museu. Muito bom. Provedor, eu queria que você falasse um pouco também sobre a área construída que tem a Santa Casa, muita gente não imagina, muita gente até da cidade, né? E os recursos existentes, tais como UTIs neonatal, UTI, uma rápida pincelada sobre essa estrutura pra gente. É, a Santa Casa, nos seus primórdios, ela ocupava um terreno cinco vezes maior do que é hoje. Pra quem conhece Pindamonhagaba, ela chegava até o cemitério municipal. Depois, com a necessidade e as dificuldades, foram vendendo este imóvel, este patrimônio, e hoje ela ficou restrita a um quarteirão. Mas este quarteirão hoje tem 17 mil metros quadrados, aproximadamente, com 15 mil metros de construção. Então, é uma área razoável. Uma pausa, só para as pessoas terem uma ideia. Só de área construída é um hectare e meio, 15 mil metros quadrados. E a área de terreno, 17 mil metros quadrados. É, porque tem o terra e tem a parte superior. Hoje a Santa Casa tem UTI, tem UTI neonatal. É, hoje a Santa Casa está bem estruturada. Ela tem todos os recursos, toda a infraestrutura de laboratórios. Tem a UTI neonatal, com 10 leitos. Tem a UTI adulto, 10 leitos. Tem uma policlínica muito bem estruturada. Quantos leitos tem a Santa Casa hoje? A Santa Casa hoje tem em torno de 230 leitos, 500 funcionários, mais de 150 médicos. Maravilha. E temos um pronto atendimento que atende 100 pessoas por dia e um pronto socorro administrado, municipal administrado pela Santa Casa, que atende de 400 a 600 pessoas por dia. Por dia? Por dia. Nós vamos continuar falando sobre isso, porque esses dados são tão interessantes, que isso, na verdade, a rigor deveria ser regra. E nós sabemos que não é. A Santa Casa de Pinamonhangaba é exceção. Por isso até lhe fiz esse convite, porque eu acho importante, até como exemplo, para a gente passar isso para a nossa região, quem nos assiste, o quanto é maravilhoso o funcionamento da Santa Casa de Pinamonhangaba. E está aqui o provedor com esses números que mostra e prova, comprova aquilo que é dito. Nós vamos continuar nos outros blocos falando sobre isso, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique conosco.